Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário Vídeo de hoje, quais são os melhores dias para rodar? Bem, esse vídeo é bem interessante para quem vai começar a rodar ou quem roda há pouco tempo ou aquele que nunca rodou nesse dia que eu vou falar que seria o melhor dia para rodar Vou começar falando pelo melhor Qual o melhor dia para rodar em questão de faturamento e até mesmo de trânsito No domingo Domingo não tem dia na semana que bata o faturamento que você consegue fazer Porque além de ter muito dinâmico, não tem muito trânsito no domingo Então você consegue fazer corridas bem lucrativas e rápido Dá para focar em o que você quiser Ou corrida longa, média ou curta Porque a maioria dos lugares que você vai parar vai estar no dinâmico Tipo, você está na área da, vamos dizer, da Baixada Fluminense Está bem dinâmico De repente tu pega uma corrida para a zona norte do Rio de Janeiro Que já dá uma corrida bem... Não tão longa, mas uma corrida de média para longa E tu vai chegar na zona norte Vai estar dinâmico também Está entendendo? Tu não precisa ficar tão preocupado Porque fica dinâmico quase o tempo todo no domingo Vamos lá Segundo dia Que esse dia eu tenho feito uns valores legais É sábado Segundo dia da semana que dá mais para faturar sábado E eu tenho feito um valor legal começando a rodar 6 horas da manhã Parece que quase não tem carro online Às 6 horas da manhã Acende um dinâmico Eu pego o passageiro O passageiro até fala para mim Pô, difícil pegar carro agora de manhã no sábado e tal Demora a achar algum motorista por perto Eu tenho reparado isso E até as 4 horas da tarde Às vezes eu já faço um valor bem significativo, né? E quem vai rodar virando a madrugada De sábado para domingo Então é que explode mesmo, né? E não tem trânsito, né? O interessante, vou voltar a falar no domingo Que tem muito motorista que tem uma certa experiência Mas que nunca rodou domingo Porque deixa domingo como dia de folga E se ele um dia rodar no domingo Ele vai pensar duas vezes se ele vai querer folgar no domingo, né galera? Agora vamos falar o terceiro melhor dia da semana É na segunda-feira Nossa, para quem começa de manhã cedo Segunda-feira é muito bom Quem começa assim, 5 horas da manhã Seis horas Por quê? Porque segunda-feira é uma sequência de corrida logo cedo Para hospital, para médico, para clínica Pelo menos na região que eu moro da Baixada Fluminense Nossa, 5 horas da manhã eu já pego Já vejo que vai ser para alguma clínica Ou algum hospital, né? E é bom essas corridas que elas começam a tocar 5 da manhã E essa corrida geralmente leva uma hora, uma hora e vinte E na volta, geralmente eu já pego corrida Já peguei esse tipo de corrida Corrida da Baixada Fluminense para a Zona Sul Chegar na Zona Sul e pegar um médico Vindo para algum hospital da Baixada Fluminense, galera Isso acontece às vezes, hein? Já peguei umas duas ou três corridas desse tipo Entendendo? Então, e segunda-feira O interessante é que às vezes segunda-feira Tu faz um valor semelhante ao sábado e ao domingo Porque, pô, fica dinâmico por muito tempo Vai ficar dinâmico aí para até 10 horas da manhã Depois cai, começa duas horas da tarde de novo dinâmico Quem roda de quatro da tarde em diante Um horário que eu fazia de oito horas Antigamente, antes de pandemia Eu só rodava a partir das dezesseis horas e até meia-noite Pô, é muito dinâmico O ruim é que na segunda-feira dá um pouco de trânsito Dá um pouquinho de engarrafamento Por isso que é bom começar às cinco horas da manhã Porque quem mora na Baixada, no meu caso Você tem que mentalizar a região que você mora Quando eu falo Baixada Fluminense É uma região mais Região metropolitana mais distante do centro Da capital do Rio de Janeiro Porque você pega essa corrida às cinco da manhã E tu vai até seis e meia Já chegou na Zona Sul Tu quase não pegou engarrafamento E quando tu pega uma corrida da Zona Sul Voltando Tu tá no contra-fluxo Entendeu? Aí na terceira corrida Tu já vai pegar bastante engarrafamento Entendeu, galera? Isso aí eu tô falando pra quem faz corrida longa Do estilo que eu trabalho, né? Mas na segunda-feira é também bem interessante Focar em cracuda Como no domingo Tem gente que gosta de focar sempre Em cracuda aos domingos Eu prefiro sempre estar rodando Fazendo tirão, galera É isso aí Esse que foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá gostando do canal? Se inscreva Gostou desse vídeo Dá um like Não quer perder nenhum vídeo Ativa o sininho da notificação Assim que se inscrever É isso aí Tamo junto E vambora rodar, galera Tchau, galera